Não vai poder falar que fui eu. O Gominho tava com a Jojo, bebendo. Aí deixou o celular na mão da Jojo. E a Jojo tava, sei lá, mandando foto, sei lá, o que ela tava fazendo. Começou a piscar um monte de mensagem num grupo. Era um grupo, Pablo, Preta e Gominho. E as duas falando muito mal de mim, amor. Falando mal do meu casamento, falando mal do meu cachorro, falando mal... Ai, falava mal da Marília Mendonça, que era gorda. Falando mal de um monte de gente. Acabando com a minha raça. Sendo que tinha outro grupo lá, que elas duas estavam e eram só amores. Tanto pra Marília, quanto pra... Tanto que teve um dia que foi bem engraçado, que a gente tava lá em casa. E depois da Jojo ter contado isso pra mim, pro Vitor Sao, pra todo mundo. Aí a Marília tava em algum programa e a Preta mandou assim... Ai, Marília, tá linda. Nossa, a gente morreu de rir. Porque, tipo, a Jojo tinha acabado de ver um dia antes. Elas acabando com a raça de todo mundo. Acabando com a raça. Só que a Preta, ela tem essa mania de inventar as coisas, entendeu? E eu não participei do DVD da Cláudia Leite, porque eu era fã da Ivete. E aí eu contei... Ai, toda feliz. Ai, a Cláudia Leite me chamou pro DVD dela. Vai ser incrível. Nossa, é? Então esquece. O dia que você pisar no palco com a Cláudia Leite... É só...